Tem que ter, agora eu estou dizendo que o próprio motorista e a entidade se encarrega de enviar, porque de fato o taxista não sabe quem é, o Uber você não sabe quem é, todos, qualquer pessoa pode se dizer, tem certos riscos. Aí é onde você erra ao achar que o Estado é absolutamente desnecessário. Eu não acho que o Estado é desnecessário. Eu não acho que o Estado é totalmente desnecessário, mas o que eu espanto é que quando alguma coisa está certa, o Estado entra para tentar estragar. Eu não estou defendendo o Estado para entrar aí. Agora, tem algumas coisas que a gente desvisa. E uma delas é o fato de que as pessoas que vão tomar o Uber têm que saber quem é o motorista do Uber. Hoje toma sem saber quem é. E segundo, porque sem certas regras no Uber, a população fica às mãos de qualquer pessoa que se diga motorista. E com a violência que hoje está aí, nós não podemos confiar totalmente em qualquer pessoa, até mesmo taxistas. A gente precisa ver quem é o taxista. Motorista do Uber, tem que ver quem é o motorista do Uber. Tem riscos hoje na sociedade. Bom, eu sou usuária do Uber, nunca tive nenhum problema. Quero deixar bem claro, já com o táxi eu já tive vários problemas. Eu nunca tive problema no Rio de Janeiro em ser assaltado. Hoje eu soube que meu sobrinho de 13 anos foi. Mas eu nunca fui. Mas o próprio Uber, se houver um motorista que faça alguma coisa de errado, ele vai ser expulso do sistema, não tenha a menor dúvida. Porque o Uber é rápido. Por ser privado, um sistema privado, e os motoristas são pontuados, eles são pontuados, eles têm estrelas. Mas ele pode fazer o mal e ir embora. Não precisa mais. Ele entra só para ser mal. Mas isso tem taxista também. A gente vai conversar sobre...